Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês estão? Espero que sejam todo mundo bem. Eu fiquei um tempinho aí sem postar. Eu ainda tô organizando a minha vida, essa rotina minha que tá assim uma correria. Mas mais pra frente eu vou ter novidades pra vocês. Eu espero que vocês me entendam. Eu espero que agora eu consiga aí continuar postando. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que algumas pessoas já me pediram. E quando eu postei o vídeo das minhas tatuagens, muitas pessoas me pediram pra fazer esse vídeo. Que é um tour pelos meus piercings. Então eu vim trazer pra vocês esse conteúdo. Eu espero que vocês gostem e bora começar! E antes de começar eu não posso deixar de pedir pra vocês se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Eu sei que tem gente que me assiste, mas ainda não é inscrito. E eu tô aí rumo aos mil inscritos. Vamos lá, me ajudem, gente. Deixa o seu like. Isso também me ajuda a chegar em mais pessoas. Compartilha esse vídeo com suas amigas. E deixa nos comentários aí qual piercing você gostou mais. O que você quer que eu traga aqui pro meu canal, tá bom? Eu espero poder trazer muitos e muitos vídeos e muito mais conteúdo pra vocês. O primeiro piercing que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. É o piercing Helix, né? Se eu não me engano. Ele é... Ele foi o meu primeiro piercing. Foi um amigo meu que furou. Gente, não façam isso, mas... Foi um grande amigo meu que furou pra mim. Ele... A gente passou gelo. Eu lembro como se fosse ontem. A gente passou gelo. Eu dei a doida e ele foi lá e furou. Ele demorou um pouco pra cicatrizar. Acho que por causa disso, né? Que a gente... A gente fez isso na doida. Coisa de cabeça de gente doida. Não façam isso em casa. Vai num profissional furar. Mas... Foi assim. Demorou um pouco pra cicatrizar. Minha cicatrização é excelente. Minha cicatrização é muito boa. Tanto minhas tatuagens quanto meus brincos, meus piercings, sempre cicatrizaram muito rápido. Mas esse aqui, ele deu uns probleminhas. É... Eu não sei também se porque eu fiquei louca pra colocar argola logo. Mas... É... Graças a Deus o meu queloide nem deu nada. E também eu não senti dor. Não sei se foi por causa do gelo. Mas... É... Eu amo ele. Eu quero fazer mais um aqui assim pra ficar dois. E eu pretendo fazer muitos ainda. É... O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui do Tragos. Que é esse pontinho de luz. Esse do Tragos, gente, foi muito, muito, muito fácil. Muito rápida a cicatrização. É... Não senti dor pra furar. É... Sério. Dor nenhuma. Eu fui com mais três amigas e a gente furou juntas. Eu tinha muita vontade de furar. Eu acho ele uma gracinha. Só com esse pontinho de luz. É... Nunca troquei. Nunca coloquei outro estilo aqui. Nunca coloquei argolinha. Quando eu furei, eu furei com piercing. Que esse aqui é um brinco mesmo. Eu furei com piercing. Mas eu coloquei um capacete. E aí o capacete soltou o piercing. E eu sou muito alérgica a tudo que não é prata ou ouro, né? A bijuteria. Então eu fui... Eu tinha um brinco de prata. E eu já corri e coloquei. E aí tampou dessa forma. Então eu sempre coloco o brinco. E esse de pontinho de luz que eu acho lindo. E aí... É... O outro piercing que eu tenho na orelha é esse. Que ele é o mais recente. É... Ele tá demorando um pouquinho pra cicatrizar. Mas eu já vi que ele realmente demora mesmo. É um lugar que a cartilagem... Aqui eu não tenho. Vamos mostrar. É um lugar que a cartilagem da gente é bem grossa. Se você perceber aí na sua orelha, você vai ver que é bem grossa. Então assim... Eu acredito que possa ser também por isso. E também na hora que a gente dorme incomoda. Eu não consigo fazer a academia sem fone. Então eu sempre coloco o fone. E aí já tem esse. Então é... Pode ser por isso também que tá demorando um pouco mais pra cicatrizar. Que assim... Eu tô louca pra colocar a argolinha, né? Que eu acho que fica bem mais bonito. Mas por enquanto vai ficar com esse até cicatrizar completamente. Ele aqui atrás eu não sei se vai dar pra vocês verem. Como que é. Tá vendo? É diferente a tarraxinha dele. Acho que é quadradinha. E... É... Ele eu furei tem... Vai fazer três meses. Ainda não tem três. Vai fazer três meses. Então assim... Eu acho que pelo que eu via... Realmente a cicatrização dele... Ela é uma cicatrização mais lenta. Mas eu tô doida pra mudar e colocar o que fica em volta assim. No mais eu tenho três brinquinhos aqui. Três daqui. Aqui tá faltando um que é o de ouro que eu perdi. Então como eu não tenho outro de ouro eu não coloquei. Eu deixei sem. Eu quero comprar os três de pontinho de luz. Que eu acho que fica lindo. E aí furar mais uma argolinha aqui. Talvez colocar uma aqui assim. Que eu acho lindo. E... É isso. Eu vejo se eu faço um quarto furo. Assim... Eu sou apaixonada. Eu gosto muito, muito, muito. Então eu acho lindo o piercing na orelha. Vamos lá. O próximo piercing. É esse do nariz. Esse aqui eu esqueci de falar. O nome é Conti. Conti? Alguma coisa assim. Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas é alguma coisa assim. C-O-N-C-H. Conti. O próximo piercing é esse do nariz. Tá vendo? Esse aqui. Olha, se você separar, tá rasgadinha. Porque esse piercing... Eu fiz logo depois desse. Esse foi o meu segundo piercing. E eu... Era muito nova ainda. Minha mãe não queria deixar eu furar. Eu purei. Escondido. Sim. Não... É... Me orgulho disso. Mas eu furei. E aí... Eu coloquei... Ai, meu Deus. Um grafite. Pra minha mãe não ver. Porque você tá vendo que eu tenho pintinhas, né? Que eu tô maquiada. Então não dá pra ver. Eu sou cheia de sardinha. E aí... É... Eu furei pra minha mãe não ver. E realmente ela não viu. Mas meu nariz enxofou desse tamanho. Assim, um perigo. Então eu voltei... No... No... No cara que furou pra mim. Eu nem lembro mais. Já tem muitos anos. Pra falar o nome do estúdio. Eu não sei. Então eu voltei nele. E aí ele... Ele... Furou de novo. Na verdade... É... Tirou o grafite. Colocou um piercing de verdade. Minha mãe acabou descobrindo. Mas... Vida que segue. Eu ia perder o nariz. E aí... É... Eu coloquei a argolinha e eu rasguei. Tá vendo? É... Um tempo depois eu rasguei. Então é por isso que ela é mais assim... Abertinho. Essa argolinha ela é de ouro. Quando... Olha... Quando eu comprei... Eu comprei... Achando que era ouro branco. Eu pedi ouro branco. Porque eu sempre usei muita prata. Eu sempre gostei mais de prata do que do ouro. Mas... Me venderam como se fosse ouro branco. Mas ela só tava banhada. E ele... Vocês veem? Ela é douradinha. Ela é ouro mesmo. O próximo piercing é esse de dentro. Que é o... É... Septo, né? Esse piercing aqui ela é prata. Ou é ácido cirúrgico. Alguma coisa assim. Não tô lembrando que eu já troquei um tanto de vez. Só que agora eu não consigo trocar mais. Porque... Eu usava aquele, né? A mais grossão. Aqui assim. Que é as duas bolinhas aqui. E... Ah, esqueci de falar. Esse aqui não doeu pra furar. Esse aqui doeu muito pra furar. Eu lembro que o cara falou comigo assim que... Antes de mim foi um cara furar e o cara desmaiou. Pra vocês terem ideia. Então assim. Se você for uma pessoa muito sensível à dor. Saiba que dói muito. Então, é... Esse aqui aí eu furei. E aí... É... Eu usava aquele outro. Que ele dá pra você colocar pra dentro se você quiser. Só que eu estava querendo colocar essa argolinha. Que eu achava bonitinha essa argolinha. Aí eu comprei outra argola. Coloquei. E... Não sei como eu perdi essa argola. E aí eu comprei essa. E ela é mais fina. Ah, não. Lembrei. Eu tirei a argola. Eu perdi ela. Tapou. Olha o que você vê. Tapou. Foi a louca. Foi lá e furou de novo. Aí eu furei de novo. Aí eu queria... Depois que eu furei de novo. Que cicatrizou. Cicatrizou muito rápido. Aí eu fui e coloquei. Comprei essa. Só que ela é mais fina. Porque ela é daqui. E o furo daqui. Ele é mais grosso. Então eu não consigo usar... Outro tipo de piercing aqui. Porque é um furo mais fino. Então... Quando eu quiser eu vou ter que tirar. Quando eu não quiser ficar. Eu vou ter que tirar. Não sei quanto tempo que eu vou ficar com eles. Mas eu adoro. Eu acho super estiloso. É um piercing que eu acho muito bonitinho. E eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas eu sempre gostei. Sempre achei muito estiloso. Eu já estive aqui. No Smiley. E quando eu furei esse. Eu achei que ficou muito. Os dois. E aí eu tirei do Smiley. E no Smiley a cicatrização ainda é muito mais rápida. Por causa da saliva. A saliva é cicatrizante. Então por causa da saliva. Cicatrizou muito rápido. Então eu nem pensei em colocar de novo. Se eu tiver foto. Eu vou colocar a foto aqui. Minha com o Smiley aqui. Bem pequenininho. Eu achava lindo. Hoje eu não gosto muito. Mas eu achava lindo. Eu acho esse mais bonito. O último piercing que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a foto. Eu vou deixar a foto aí. Porque é o meu piercing no umbigo. Também foi... Ele foi meu segundo piercing. Não. Meu terceiro piercing. Primeiro, segundo e terceiro. E ele tá... Eu perdi essa pedrinha aí de cima. Essa pedrinha rosa. É lindo. Eu gosto de deixar ele bem pequenininho. Porque ele só aparece quando eu uso alguma roupa mais peladinha. Ou quando eu uso biquíni. Já usei aqueles piercing. Gente, na época era muito... Assim... Era moda. Então era bonito na época. Hoje eu acho horroroso. Não gosto de usar. Claro que tem gente que gosta. Se você gosta, assim... É a sua opinião, né? Mas eu não gosto do piercing no umbigo muito grande. Carregado. E tudo. Já usei com nota musical. Com estraças. Então, eu entendi. Hoje eu prefiro usar ele pequenininho assim. Esse... Mais... Menorzinho. Eu perdi essa pedrinha rosinha de cima. Já é a segunda vez. Eu já tenho que comprar outro piercing. Só que eu tenho muita dificuldade em tirar e colocar esse piercing no umbigo. Então, toda vez tem que ser num profissional, né? Pra poder colocar. Então, eu ainda não fui fazer isso mais preciso. Só que esse do umbigo, ele doeu. Eu lembro que eu xinguei. Eu gritei, xinguei. O cara que tava furando. Mas não é nada. Nenhum deles compara a dor desse. Esse aqui não tem, assim, comparação. Eu estou querendo trocar, né? Colocar strass, ponto de luz, strass, argolinha. E aí, ponto de luz, ponto de luz. Ver se eu furo mais um aqui ou um aqui. Mas é isso. Tô precisando renovar meus piercings. No mais, são esses. Eu tenho um, dois, três, seis piercings. Eu pretendo ter pelo menos oito aí. Fazer pelo menos mais uns dois. Vamos ver se eu vou fazer. É isso. Se vocês tiverem alguma outra curiosidade, deixe aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Me segue no meu Instagram se você ainda não me segue. Eu sempre tô postando muita coisa por lá. E obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho